O que é a sua mamãe? Eu queria que você só ficasse de frente para mim, para eu poder falar com você melhor isso. Mas de verdade, eu acho que o maior presente que você está recebendo, na minha opinião, nem é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo é ter o privilégio de conviver com a sua mãe todos os dias. Porque muitos não têm essa sorte. O que eu quero dizer para você é parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a reação que as pessoas têm, Anitta, é literalmente essa que você e essa galerinha estão tendo agora. As pessoas estão olhando para você, para mim, para o meu carro. E a maioria deve estar pensando assim, meu Deus, que mico, que vergonha, que palhaçada. Deus me livre de receber um negócio desse. Minha amiga, acredite. Homens e mulheres que pensam dessa forma, fiquem tranquilos. Vocês nunca vão saber o que é receber uma loucura de amor. Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher e não é qualquer homem que recebe. Para receber esse tipo de homenagem, tem que ser a mulher. E de verdade, minha amiga, para receber esse tipo de homenagem, tem que ser a filha. Eu sempre falo que na vida, a gente sempre recebe dois tipos de presente. E guarda isso para a sua vida. O presente que tem preço e o presente que tem valor. O presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. Você quer saber um presente que tem valor? Ô mãe, dá um abraço na sua filha. Isso é um presente de valor. Porque muitos não têm essa sorte. Muitos não têm a sorte de receber esse tipo de presente, de receber esse tipo de abraço. A gente está passando por um processo tão difícil, Anny, que é essa pandemia e essa quarentena. E se não fosse isso, eu acredito que a tua casa está com muito mais gente, pessoal curtindo e celebrando o teu aniversário. Mas querendo ou não, o teu aniversário está entrando para a história. E quando você estiver um pouquinho mais velha, você vai olhar para trás e falar assim, Caramba, quando eu fiz 15 anos, a gente passou por uma pandemia. Aonde eu quero chegar, minha amiga? De verdade, eu não estou aqui para fazer você pagar a mim ou passar vergonha. Porque eu sempre brinco e falo, contrata empresa ruim que você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui é, de alguma forma, pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua mãe tem por você, que a sua família tem por você, e transforma isso em audiovisual. Por isso, minha amiga, acredite, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. É a mulher. Parabéns, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Pode bater palmas, que a nossa homenagem merece, merece mesmo. Mamãe, eu queria que você ficasse do ladinho dela aqui, ó. Fica o tempo aí no tudo. Do ladinho o tempo todo. E eu queria que você só ficasse um pouquinho de frente para mim aqui, Anny. Para mim não te filmar de costas, isso. Acredite, minha amiga, as coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão apreladas a dinheiro. Por isso, recebo essa mensagem com muito amor, com muito carinho. Que a sua mamãe, a sua família, se entregou de corpo e alma para te dar esse presente. Em nome de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenagem a você merece. E ainda, eu tenho um recadinho em nome da sua mamãe e de toda a sua família para você que disse mais ou menos assim. Filha, eu nem sei qual vai ser a sua reação. Eu acho de verdade. Eu acho que você vai querer me matar. Ou você deve estar pensando assim, essa minha mãe é louca. E acredite, nós realmente somos. E somos loucos por você, filha. Mas esse presente não é só meu, não. Esse é um presente de toda a nossa família. Porque essa foi a forma que nós encontramos para te desejar feliz aniversário. Dizer que uma nova fase da sua vida se inicia. Dizer que você é muito importante e muito especial para nós. Essa foi a forma que encontramos para gritar para o mundo o quanto você é importante e o quanto você é especial para nós. Filha, se muita gente acha que o presente que a gente está te dando é o maior mico do mundo, acredite. Mico é não ter ninguém para amar. E nós, nós amamos você. Enquanto muitas famílias, nesse momento, não tem o privilégio de celebrar essa dada. Nós estamos aqui, de alguma forma, não comemorando, mas celebrando essa dada. A gente não podia deixar passar batido esse dia mais no especial. Essa foi a forma feliz que a gente encontrou para te dizer que o aniversário é seu. Mas o presente é nosso. Ter você fazendo parte de passar as suas vidas e da nossa história. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí que a nossa homenageada merece. De verdade, eu acho que você não tem noção do amor que você desperta na sua mamãe, na sua família. Estou muito orgulho, muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. E eu vou te falar uma coisinha de verdade, de coração. Eu sempre brinco. Vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. E esse filho vai te falar o que ele é capaz de fazer para receber esse abraço. Ou o que ele daria para receber esse abraço. O que eu quero dizer para você é que o maior patrimônio que um pai e uma mãe pode ter na vida são filhos que eles possam se orgulhar. Eu acho que sua mamãe e sua família tem muito orgulho de alguém que você se transformou. Por isso, parabéns. Você é tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Eu acho que de verdade você está recebendo da sua mãe e da sua família o maior presente que ela poderia te dar. E na minha opinião, nem é loucura de amor. O maior presente que ela poderia te dar chama-se tempo. O tempo que a sua família te deu para te dar esse presente e para você viver esse momento. Parabéns de verdade. Muito feliz, muito honrado de estar aqui. E família, pode bater palmas que a nossa homenagem já merece. A gente não pode dar beijinho e abraço, né família? Mas podemos cumprimentar com o Cotovelinho do Amor. Bora cumprimentar nossa homenagem aí, família. A gente não pode dar beijinho e abraço, né? Vamos lá. Vamos lá. Não vai ser tão direto com você. Só imaginei a sua reação, segura da minha mão. Só isso é só... A gente não vai dar beijinho. Vira minha sogra, e eu sei o dinheiro do seu pai, quero ser o irmão como cunhado, só te peço isso, mas eu vou atrás. Vira minha sogra, e eu sei o dinheiro do seu pai, quero ser o irmão como cunhado, só te peço isso, mas eu vou atrás. Só para você ficar mais tranquila, todos os nossos produtos estão higienizados e esterilizados, fique tranquila. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Família, quem souber, solta a voz e canta bem alto. Quero ouvir! Mais uma vez! Mais uma vez! Viva a unidade! Viva a unidade! Viva o amareque! É fique! É hora! Pode bater salvas que a nossa homenagem ainda merece. A estima da vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.